É que pariu Amor, você vai se ver foda Fama da verde pra ficar tranquila Nata na reta pra ver se eu não aplico Linha bandido, tá mais patriota Com a média se esconde quando eu vejo um tiro Fama da verde pra ficar tranquila Nata na reta pra ver se eu não aplico Linha bandido, tá mais patriota Com a média se esconde quando eu vejo um tiro Dinheiro tem de sobra, gastou com essa bitch Sou real, 10 graus de gozão nessa bitch Só com 17, que é mais de da preta Espresário é parido, fácil virar puta Mil bagotes de dinheiro, só que é visionário Arroga de vadido, curtei teu salário Favela da chique, tu fica no foco Meu próximo passo é ficar milionário Quando eu tô por perto, ela fica molhada Regula na bunda, gemendo meu nome Salva de atarada, meu cara tá cansado É que tá faminta, ela vive com fome Espresário falido, faço de putin Bolsa da gota e dei pra minha navinha Tá voando em cima dessa bitch Meu leite voando, não tá bucetinho Fuma da verde pra ficar tranquila Prata na reta, pra ver se eu não aplico Linha bandido, tá mais patriota Com a média se esconde quando eu vejo um tiro Fuma da verde pra ficar tranquila Prata na reta, pra ver se eu não aplico Linha bandido, tá mais patriota Com a média se esconde quando eu vejo um tiro Minha irmã não só fecha com que é de verdade Lema da minha tropa sempre na lealdade Balando esse irmão, é que tão na maldade Meu irmão, é que tão na maldade Meu irmão, é que tão creme de verdade Minha jornada, eu tô me derrindo numa noite Sei que ele me odeia, posso fazer nada Você tá fudido, peito enjolado Então não vale nada, vai morrer drogado Gostas incríveis de usar roupa cara Pirame, querem porque... E aí E aí